Agora, é com o Homem da Kombi. Manaus é a capital brasileira com a maior taxa de desemprego. Mas o governo Wilson Lima e o prefeito que aí está não fazem nada. Vamos virar esse jogo, criando agência de desenvolvimento para atrair empresas e investimentos. E vamos colocar toda a força da prefeitura para gerar milhares de empregos nos próximos quatro anos. Zé Ricardo e eu vamos fazer creche nos bairros. E as trabalhadoras e trabalhadores aqui do distrito também vão poder deixar suas crianças em uma creche perto de casa. Outra coisa, Zé, é que nós precisamos colocar linha de ônibus que entre no distrito. O prefeito de Manaus tem cadeira no Conselho da Suframa e eu vou lá defender o seu emprego. Com o presidente Lula, o Distrito Industrial tinha 123 mil empregos. Mas eles derrubaram o PT, assumiram os governos e o Distrito Industrial perdeu mais de 52 mil empregos. Será por isso que eles inventam tanta fake news contra Lula? Eles estão na prefeitura, estão no governo e não fazem nada pelo povo. Mas a virada começou. Vamos juntos para o segundo turno. Tchau, tchau.